Fala galera, seja bem-vindo nesse novo vídeo. A mitad da temporada 31, a MIBR vamos confrontar a 1NG. E como vocês estão acostumados, eu vou lutar contra aquele Anahilu, tá? É a primeira luta que eu tenho, no Camino 9. Acho que quase todas as AWs eu fiz esse caminho, por causa do Gordau, né? Porque o Gordau é muito, muito, muito bom em contra de qualquer luta nesse Camino, né? Então, nossa, eu joguei muito bem no começo. Olha aí, o Anahilu estava quase morto. Aí eu errei em fazer destreza a esse especial 1. E nossa, de novo, se viu. Levei nove golpes, cara. Nove. Eu perdi a metade da vida por causa de bobeira, né? Nossa senhora. Depois de começar muito bem jogando essa luta, eu terminei ela muito horrível. Acontece, né? Acontece. Agora, na segunda luta que eu tinha que fazer, era aquela jaqueta, né? Ou jaqueta. Aqui, eu só estava tentando, tipo, pegar meu especial 1, esperar o indestrutível. E como eu tinha a sinergia do Mr. Sinister, aí foi muito, muito mais fácil. Porque quando ele pegava o especial 1 dele, quando ele tirava, aí ele ficava com o bloqueio de poder, né? Então, era muito mais fácil. E conseguia fazer mais dano, enquanto ele não pegava o indestrutível dele. Então, foi muito bem, muito fácil. Eu tinha ativado o amplificador de habilidade também, pra ajudar na luta, né? Pra fazer muito mais rápido. E foi muito fácil. Se vocês vieram que eu tirei meu pesado, meu ataque pesado. E ele tinha, acho que, 5 pontos naquele Stand Your Ground. Que é a proficiência pra ajudar a resistir os ataques pesados, né? Então, aqui, eu ajudei meu parceiro aqui na linha 8, 8 da segunda sexual. Foi... Só ajudei com uma energia. Aí voltei de novo. Vocês podem fazer isso, se querem ajudar algum parceiro lá, ou no caminho dele. E na segunda sexual, também, eu fiz a linha 9. Estou muito acostumado a lutar contra aquele magneto. Eu acho que, nessa temporada, eu já fiz, sei lá, uns 4 magnetos nesse nó, acho. Então, na real, eu estava muito, muito tranquilo. Eu já sabia que ia ficar muito fácil. Por causa também da sinergia do Mr. Sinister, cara. Você viu o bloqueio de poder que ele consegue é muito longe. Então, eu consigo pegar muito, muito poder. Quando eu tirar o especial dele, eu consigo pegar muito, muito poder. Então, é muito mais fácil. Não teve problema nenhum. E agora? Nessa luta, cara. Essa luta daqui agora foi muito melhor do que a W passada. Porque, tipo, eu não sabia que se você consegue tirar degeneração, deixa o degenerando no Void, você vai conseguir pegar menos dano. Então, é muito, muito bem tirar o especial 1. Começar com aquele amplificador de uma barra de poder. Aí, vai ser muito mais fácil, porque o dano que você vai receber por causa da habilidade do backwood, vai ser muito, muito menor o dano, né? Porque, tipo, agora que eu tenho esse debuff do choque, é pra eu levar muito, muito, muito dano, mas não levei tanto, muito por causa da degeneração. Esse é o jeito que você tem que jogar como o rei do crime. Sempre tirar o especial 1 e já era. Agora, eu queria matar esse mojo, mas não era pra mim, tá? Era pra meu companheiro, né? Com o Spider 99. Foi muito fácil pra ele, não teve problema nenhum. E agora, a última luta que eu tinha nessa W, galera, foi aquele jovem coisa. Esse daqui, eu só tenho que ficar experto quando ele pegar a regeneração dele, porque quando o campeão pega a regeneração aqui, ele vai ficar não bloqueado, tá? Então, aí pode ficar nervoso, né? Se você leva pra uma cara, aí, pode dar mal, né? Então, qual que era o jeito daqui dessa luta? É fazer o intercept. Eu gosto muito de jogar de intercept. Então, sempre tentei jogar desse jeito, né? Então, o rei do crime também tem uma chance de purificar os debuffs que ele deixa em mim, né? Então, eu não estava nada... Não tinha preocupação nenhuma, porque eu já sabia que ia ficar muito fácil. Tipo, a galera, os oficiais, me falaram que se eu queria, podia até trazer a tremor, né? Pra matar esse homem coisa. Mas eu falei, não, mano, eu faço mesmo de gordão, né? Muito fácil. E olha aí, mesmo que eu fiz merda ali, Eu não cheguei muito bem aí, porque eu levei pau. Consegui... Calar tudo. Pegar um pouco de saúde, por causa dos debuffs. E aqui, galera? Vocês viram? Ele pegou regeneração, pegou inbloqueável, não bloqueável. Então, aí ficou um pouco... Tenso, né? Porque, tipo, eu não posso bloquear nenhum ataque. Mas, cara... Os intercepts que eu fiz aí... Nossa senhora! Joguei muito mesmo essa luta. Comecei 100% de saúde e terminei 100% de saúde. E aí, galera, ganhamos. Nós pegou a segunda vitória nessa AW, nessa temporada. Eu sei. Esses caras... Acho que ninguém conhece, né? Mas... O que é importante é ganhar, né? Conseguir a vitória. Nós conseguiu. Morreu só sete vezes. Acho que nós poderíamos ainda melhorar mais. Mas o inimigo morreu 29. Então, aí... Nós já sabia desde o começo da AW. Acho que... Quando eu posicionei meu ataque, Quando eu fui no Camino Novo só... Para gastar minha energia... Nós... Nós já tinha... Acho que o inimigo... Ele já tinha deitado... Oito vezes. Sei lá. Mais ou menos. Então, desde o começo da AW... A AW já estava ganada. Então... E isso não é o melhor, galera. O melhor... Do que no meu grupo. No grupo 1. Nós não morreu nenhuma vez. Eu acho que nenhuma. Acho que a primeira AW que nós pegou... Zero, galera. Zero. Fica com medo. Fica com medo, galera. Fica com medo. Que aqui a MIBR está voltando mais forte, né? Então... Se você gostou do vídeo... Deixa seu like. Se inscreve. E que isso daí vai ajudar muito para mim. E... Até a próxima, galera. Uma desculpa por... O meu áudio. Acho que está muito baixo. Eu não estou em casa. Eu estou... Enfermo, né? Eu tenho COVID. Então... Está difícil, né? Mas estamos melhorando. Até a próxima, galera. Um beijo. Nosso queixo. Falou!